Jovem, a Xiao também, ainda continua tendo 15 anos Caramba, os dois jogadores se estudando bastante ali Caramba, já deu, conseguiu dar o campo, foi pro high, foi pro low Caramba, já confirmou, lindo combo Nossa Senhora Caramba, velho Mostrando que não tá nem aí, tava jogando no controlinho Agora foi o parquete, disse que vai passar o trator Vamos, Golias Já desce lágrimas ali no olho do Golias Golias, dois pra frente, quadrado e triângulo, só faz isso, cara Dois pra frente, quadrado e triângulo, ainda tem que... Isso! Deu reverso aí É Caramba, o Victor ali tá com os combos afiado da Xiao Xiao Yu Bom combo, matou, velho Caramba, velho, não para mais de bater aqui, que isso, velho Não vai deixar o coleguinha brincar? Fez o Golias ali de aparador ali Jogou pra cima no tempo Tá brincando ali com o Golias, o Golias não chega no chão Chegou no chão, subiu de novo Não vai pro chão Meu Deus, parece combo do iX2 Nossa mãe, não Meu Deus, que que é isso, velho Olha a cara do Victor ali, ó Tipo, ó Nossa mãe Que que é isso, ih, rapaz Em pensamento ele falou assim, sabe o que que ele falou? Ele falou, toma Certeza que ele falou assim Cara, dá só um break ali, velho Caramba, isso Golias, boa Usa arma, você tá com uma arma, cara, dá um tiro, cara Isso Vai, vai, vai Vai Golias, solta pouco Vamos lá, Golias Vamos lá Vamos lá Golias, gosta, tomou o launcher Vai doer muito, não para mais de bater Caramba, velho Não para mais de bater Nossa, mas o dano dela é baixo, né? Meu Deus do céu Deu trade ali Nossa, pulou com os dois pés na cara Noite de Noopsis da Lina, mas é só massagem Exatamente E eu acho que ele ia pegar aquela arma ali, velho É a Sharon do ele Tipo, é, exatamente Dá o especial Vai matar, não vai matar Linda, velho Match point para o Victor Essa é a primeira partida ainda, né? Caramba, velho Foi tão rápido aqui, galera Esse é o nosso placar, bugou Valeu, Esquite Leo Obrigado pelo follow, meu querido Deu o driver ali? Affe Maria Boa Aperta a mão O Golias ali mostrando o fair play